O programa Contraponto da Rádio Educativa Guanaré FM recebeu neste sábado Merandolina Castro, presidente do Rotary Club, e Capitão Malheiros, coordenador da Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Caxias. Em pauta, a campanha Eletro Lixo, promovida pelo Rotary Club, que vai acontecer no próximo dia 23 de janeiro. A ideia é recolher a maior quantidade possível de lixo eletrônico. O ponto de coleta será a própria sede do Rotary Club, na Avenida Santos Dumont. Pode estar agendando no 8101-2345. Repita, por favor. 98101-2345. Pode estar agendando essa coleta. A campanha é desenvolvida em parceria com o Ecoponto, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil. A gente vai fazer junto com eles essa campanha. No dia do evento, vai ter a patrulha de recolhimento na cidade desse lixo. Que fique bem claro que o lixo tem que ser um lixo completo. Não adianta o cidadão retirar a parte eletrônica e deixar só a carcaça, a parte plástica, para a gente recolher. Que não é interessante. É uma peça completa. A campanha de coleta de lixo em parceria com a população de Caxias será dada continuidade após o encerramento da campanha em parceria com o Rotary Club, gerando conscientização da população sobre o destino correto do lixo e, ao mesmo tempo, fazendo com que a população ganhe prêmios. Continuaremos recolhendo esse lixo eletrônico. Daí vem um programa diferente do nosso Ecoponto. Todo esse material recolhido vai gerar um cadastro das pessoas que estão entregando. E tudo vai ser convertido de volta também para a população, através de eletrodomésticos para serem sorteados para a própria população. É bacana. E tudo vai ser um programa diferente do nosso Ecoponto.